R$ 15,5 milhões foram liberados pelo Ministério da Saúde para ampliação da oferta de exames de pré-natal e para aquisição de testes rápidos de gravidez. Os recursos serão repassados para cerca de 300 municípios em 18 estados. A estimativa é que mais de 274 mil gestantes sejam beneficiadas com os novos exames e mais de 523 mil testes sejam realizados.